Algumas coisas estranhas, Estela, sabe? Porque eu não vi nenhum problema. Se eu fiz problema, o tenente deve ter te contado. Eu não tinha motivo pra fazer reunião, a escola fluiu normal. Tá tudo na ata. Se você quiser saber, é só ler, porque tudo que eu atendi, eu registrei. O que aconteceu fora da rotina, eu te liguei e passei. Agora, nem com os policiais eu falei, graças a Deus. Tratei com eles o estritamente necessário. Um tenente esse, ele não tem a coragem de descer lá pra falar comigo, porque ele é um cagão. Porque ele sabe com quem ele tá falando e sabe que eu não vou baixar a cabeça pra ele. E não vou aceitar as coisas dele. Infelizmente, como você e o João aceitam em algumas situações. Eu não aceito. A começar por este momento, a começar por essas medidas descerades cabidas. Ao começar, eu tenho que falar com o agente da delegacia por que eu falei que o aluno estava com isso. Por quê? Porque ele acha que fui eu que entreguei a faca pro menino? Ah, me economiza. Né, Estela? Então, eu acho que a gente tá precisando saber como trabalhar. Porque eu trabalhei dez dias ali e não tive nenhum problema. Não que eu saiba, né? Até porque o problema já sou eu. Mas fora a minha, eu não criei nenhum a mais. Respeitei todo mundo, não fiz nada contra eles. Muito pelo contrário. Tentei ajudar na medida do possível. Mas ele só quer minha cabeça. Só que agora, eu vou colocar a cabeça dele. Não vou aguentar mais as coisas caladas. E aquela ata que eu fiz sobre tudo o que aconteceu na escola lá, que tá lá paradinha, que a PM cagou pra nossa cara, eu vou mandar ela pro Conselho de Tutelar e vou pedir que seja encaminhada pro Eduque. Vou assim, Estela, chega, cansei. O tenente só quer me ferrar. Né? E basta você chegar pra ele ter a reconciliação do casamento e ter todos os ingredientes na mão.